Mas antes da gente começar a matéria, inscreva-se no canal, não custa nada, não paga nada e ainda por cima é totalmente de graça, inscreva-se no canal. Enquete tem reviravolta e diz quem será o campeão entre Arthur, Paulo André e Douglas. Parece que Paulo André ganhou muitos apoiadores aqui fora. Os ex-participantes que tiveram um atrito com Arthur estão torcendo para apiar e estão fazendo mutirões. Isso mesmo, muitos famosos e páginas estão fazendo campanha e mutirões para Paulo André vencer o BBB22. Muitos famosos verificados estão contra Arthur e estão pedindo votos para PA vencer o BBB22. Já a DeepCon que teve um romance com Paulo André, ela gravou um vídeo em suas redes sociais pedindo para as pessoas votarem em PA para ele ser o campeão do BBB. Já a Sônia Abrão fez duras críticas ao programa Encontro de Fátima Bernardes, ao dizer que eles estão torcendo para PA. Sônia Abrão disse assim em seu programa. Hoje eu vi uma coisa muito deprimente no programa Encontro com a dona Fátima Bernardes e a dona Tati Machado, que foi realmente detonar o Arthur legal. Aparece na tela com as palavras, a frase PA campeão, quando o assunto de hoje nas redes sociais era Arthur Aguiar. Mas em nenhum momento apareceu Arthur Aguiar nas palavras. Mas até que do macro releito na França apareceu. Faça-me o favor. Gente, pelo menos poderiam disfarçar um pouco. É a véspera de uma grande final. Como faz uma coisa dessas? Em uma grande final, você tem que tacar o seu favorito? Induzir as pessoas? Aquela coisa subliminar? Essa hashtag PA campeão ficou ali? Pra que serve? Para passar mensagem para o público que está assistindo? Isso não é legal não. Não é legal. Disse Sônia Abrão revoltada com a situação. A principal enquete da internet é do Portal UOL, pergunta quem deve ser o campeão do BBB22. Lembrando que o mais votado é para ser o campeão. Arthur Aguiar aparece com 50,58, Paulo André com 35,2 e Douglas com 4,40. Então a enquete do Portal UOL está dizendo que Arthur Aguiar deve vencer o BBB22, pois ele aparece sendo o mais votado para vencer. As médias das enquetes do Portal Votalhada acontecem a grande reviravolta, onde a disputa está bem acirrada de PA e Arthur. Isso mesmo. Isso mesmo. Os dois estão bem próximos nos números. E diz assim. Na média dos sites Twitter, Youtube e Telegram, Arthur aparece com uma média de 55,37, Douglas com 4,98 e Paulo André com 39,65. Com uma margem um pouco maior. Então a enquete do Portal Votalhada também está dizendo que Arthur deve vencer o BBB22, pois ele aparece sendo o mais votado com 55,37% dos votos. Já Paulo André com 39,65. Lembrando mais uma vez que as enquetes podem errar e Paulo André pode vencer o BBB22, já que muitos famosos estão fazendo campanhas, mutirões, se pedindo para votarem em PA.